E agora essa aqui, ó, também lá do início, Caminhos da Fé Cada dia que se passa, são lutas sem cessar E às vezes você pensa em desistir Mas Deus está contigo, por onde tu andares Vai nessa força que você vai conseguir Eu não vejo o porquê de você abandonar Tudo aquilo que Deus tem, tem pra te dar Mas olhe para o alto e veja o céu tão perto Jesus está juntinho de você Quero ver você sempre sorrindo Coração que se abre pra fé E mesmo que haja pedras No caminho Jesus Cristo Sempre te põe de pé Você é vencedor Woo!